O velório reuniu muitas pessoas. A cidade ficou chocada com o crime. Até agora eu estou assim, sem entender o porquê. Todos nós, né? As cidades, todos os habitantes, os familiares, estão assim, o porquê de um crime tão bárbaro, né? Tirar uma vida de uma menina que tinha tudo pela frente, né? Era por volta de meio dia, quando Fernando Inácio da Silva, de 37 anos, para aquela caminhonete. Bem aqui neste ponto, aqui no chão, ainda manchas de óleo pingado, que caíram do veículo. Ele já estava com tudo premeditado. O homem de 37 anos estaciona o carro neste ponto e desce a rua, aqui na pacata Teresópolis de Goiás. Cidade com pouco mais de 8 mil habitantes. É um entreposto comercial, basicamente, entre Goiânia e Anápolis. O homem de 37 anos veio disposto a matar. Ele carregava dois revólveres calibre .32. A moça trabalhava em uma empresa de conexão de internet, aqui na rua Dona Joaninha, um lugar tranquilo, uma vizinhança pacata. Ele segue por alguns metros, coisa de 30 metros, e vem aqui, para esta loja. Hoje, um dia após o crime, 24 horas depois daquela tragédia, as portas estão fechadas. Fernando entra por aqui, uma porta de vidro. Ali também, uma porta de vidro. Ele entra para ver Mariana Almeida da Silva, de 23 anos. Uma moça muito querida, aqui na cidade. Trabalhava, estudava à noite, cursava psicologia. Uma moça cheia de sonhos, uma moça bela. E, acima de tudo, como muitas pessoas aqui na cidade nos disseram, uma menina muito educada. E talvez tenha sido essa educação, esse bem tratar as pessoas, que tenha feito com que esse homem confundisse as coisas. Fernando começou a querer namorar com ela, querer ter um relacionamento. Nisso, ele enviava presentes, mimos, flores. Ela, com muita educação, até recebia, mas falava, olha, eu não quero ter um relacionamento nesse momento. Ele, com 37 anos, ela, com 23. 14 anos de diferença. Ela, ali, trabalhando, e ele começa a falar com ela. Diante das negativas, o diálogo começa a ficar mais pesado. Mas, mesmo assim, ela, com muito medo, vai levando ele ali na conversa para ver se ele se acalmava. Até que, bem neste ponto aqui, chega um carro da firma, da empresa, com um funcionário dirigindo. No que ela se levanta do balcão e vem sair, como as imagens mostram, para pedir ajuda, É o momento que Fernando resolve matar. Ele retira uma das armas da cintura e começa a fazer disparos. Nisso, ela volta. Só que não tinha para onde correr. A Mariana cai no chão, já se desfalecendo. Ele, no intento de continuar a agressão, retira da cintura o outro revólver que ele tinha trazido para o local, para efetuar o feminicídio. Ela já caída, desfalecida, e ele ainda atira mais vezes para se certificar de que o intento dele seria completado. Depois disso, muito barulho aqui na rua, a vizinhança toda se escondeu, esse homem saiu do local do crime, e depois de ter efetuado de forma covarde e violenta um crime contra uma menina indefesa, ele acaba tirando a própria vida. O áudio da testemunha descreve a impressão que se tinha do assassino. Uma pessoa agoniada, meio alfabada com algumas coisas. Teve uma vez que ele procurou de um tênis feminino, perguntou qual era o tamanho, o governador disse qual era, ele perguntou assim, será que vai servir na minha mulher? O meu amigo falou assim, por que você não traz ela aqui? Aí ele falou que não, porque não tinha como trazer ela lá, porque era complicado. Então a gente imagina que seja só a moça, né? A Mariana morava a poucas quadras da casa do assassino dela. Do Fernando, de 37 anos. Ele vivia nesta casa, uma casa simples, aqui no centro de Teresópolis. A Mariana morava com a avó, aqui também, bem próxima. Ela, há mais ou menos cinco anos, trabalhava naquela loja, naquela empresa, onde, infelizmente, ela foi assassinada. Todos aqui na cidade a descrevem como uma menina de muita educação. Se ela passasse aqui na porta, e alguém cumprimentasse ela, ela cumprimentava dez vezes no dia, se precisasse. Sempre muito atenciosa. O cortejo dela passou por essa rua e seguiu para Anápolis. Já o assassino dela, o Fernando, que morava nesta casa, foi enterrado aqui no cemitério da cidade. O Fernando, segundo pessoas aqui da cidade, um homem fechado, um rapaz muito na dele, digamos assim. Não tinha muitas amizades, não bebia, não arrumava confusão. Por isso, o crime assustou a todos. Só que, há mais ou menos alguns meses, coisa de três, quatro meses, a vida do Fernando tinha mudado. O pai dele, dono de boa parte aqui dessa quadra, vários imóveis de aluguel, Carlos Martins vai mostrar, até lá na ponta, além de algumas casas aqui, cerca de três casas na cidade, e uma chacra, que, inclusive, eles viviam, a família vivia dessa chacra, do que plantava, do que produzia, o pai dele morreu. Quando o pai dele morre, imóveis, carros, trator e dinheiro fica de herança para o Fernando. Nisso, o Fernando começa a mudar. Vai para a academia, fazer exercícios, começa a se cuidar. Não se preocupava com as roupas que vestia antes, e depois aparece de caminhonete, tênis de marca, roupas boas, relógio no braço. E é aí que ele já poderia estar tentando se aproximar, tentando ter um relacionamento com essa menina. Ele, poucos dias antes do crime, foi até a casa da moça, onde ela vivia com a avó. A menina não queria conversa, pediu que ele fosse embora, a avó também pediu, nisso ele teria ficado muito chateado. No sábado, teria passado o dia, dois dias antes do crime, e teria passado o dia sentado aqui na porta. A moça teria namorado um outro rapaz, lá de Goianápolis, a próxima cidade aqui, antes de chegar em Anápolis. Depois teria terminado esse relacionamento, não estaria se relacionando com ninguém no momento. De início, até pensaram que poderia ser esse ex-namorado, que talvez teria se revoltado com o fim do relacionamento e cometido o crime. Mas não. Quando a polícia chegou ao local do crime, a surpresa. O Fernando, um homem de 37 anos, 14 anos mais velho que ela, e que nunca tinha sequer namorado com a Mariana. No local do crime, as marcas na parede. Como explicar a mente de alguém que não aceita não ter uma pessoa e, por isso, tira a vida dela? É importante que possa ser feita toda uma busca da história pregressa dessa pessoa. Ou seja, os últimos dias, as últimas horas, os últimos momentos que antecedeu o crime, a fim de ver se ela tinha algum comportamento passivo de risco que pudesse levar a cometer um ato com tamanha violência e agressividade. Seja em um ato com tranquilidade, os sequences que não eram negras.